Quer aprender a fazer essa ring light gastando pouco? É só continuar assistindo o vídeo. Pra fazer o molde você vai precisar de alguma coisa redonda. Eu utilizei uma tampa de uma tapoé bem grande que eu tinha aqui. As medidas eu vou deixar aí na tela. E porque eu queria uma coisa bem grande, mas você pode utilizar qualquer coisa que você tiver, desde que seja redonda. Daí eu não mostrei no vídeo, porque o celular não tava gravando, né? Mas aí eu já tinha feito. Aí eu recortei e resolvi fazer mais dois suportes pra poder ficar bem fixa, sabe? Pra poder, quando a gente colar, ela não ceder e nem ter problema depois, né? Mas aí ela ficou bem resistente, gente. Vale a pena fazer. Daí eu recortei normal, né? Eu utilizei uma faca pra poder cortar o centro da ring light. Pra poder ficar mais certinho e depois eu vim com a tesoura, cortando normal. Depois a gente vai pra parte da cola. Eu utilizei essa cola quente porque eu achei melhor pra colar o papelão. Então, eu passei cola e você tem que colocar algum peso em cima, né? Pra poder fixar. Daí eu coloquei o próprio peso do meu corpo. Porque não tinha nada mais pesado. Daí eu fui colando. Tirei os moldes certinhos pra fazer o acabamento. Eu fiz com EVA mesmo. Daí eu recortei esse daí. Agora, gente, se o seu papelão estiver mole, não se preocupe que depois que você cola, você acaba pressionando ele contra o outro e ele fica bem reforçado. Daí eu fui passando cola e colocando um peso em cima. Gente, lembrando que não precisa passar muita cola. E cuidado com essa cola quente que ela queima. Daí eu fui dando o acabamento, né? Dá um acabamento melhor na ring light pra ela ficar mais bonitinha. Bonitinha. Hum. Daí eu fui. Para poder tirar as medidas, eu coloquei, eu separei cinco dedos, né? Uma palma da mão, para poder dar uma distância bem legal e certinho. E depois fui recortando, e eu recortei com o estilante. E depois eu, para poder abrir os buracos, eu passei a faca mesmo. Hoje você vai passando aos poucos, porque senão, tu pode passar além da conta, sabe? E ficar afogado. Aí eu não precisei nem colar. Na fiação, o que eu fiz? No início e no final do cano, você vai ter que descascar duas pontinhas, né? De cada lado, e vai conectar dentro dos soquetes. Dentro do soquete, ela tem dois parafusos. Você vai ter que afrouxar o parafuso. E em cada entrada, como são duas, você vai ter que colocar esse fio que você descascou. Eu posicionei na câmera de uma forma que minha mão ficou na frente. Daí, eu peço mil desculpas, gente. Eu só percebi depois que eu tinha gravado o vídeo completo. Mas, assim, é bem simples, sabe? Eu tentei encontrar alguns ângulos para eu poder ver e explicar certinho, para vocês conseguirem ver, né? Mas, me desculpem, gente. Bom, para poder conectar no outro soquete, você vai abrir o fio e descascar dois... Você vai descascar um pouquinho dos fios. O fio duplo é bom por causa disso. Você não precisa ficar fazendo ligação. Bom, e daí, você vai cortar dois pedaços. Dois não, né? São quantas lâmpadas você for fazer, né? E vai colocar dentro do... Dos soquetes. Dessa forma ali que eu estou fazendo. Sempre colocando os fios descascados dentro das porquinhas, sabe? Dentro dos soquetes. E daí, ele vai acabar ficando em pézinho. Como vocês podem acompanhar no vídeo. Parafusa bem, para ele ficar bem firme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí e depois disso você vai precisar isolar essas conexões esses cortes né na verdade que você fez então se passa fita isolante bem certinho eu aconselho vocês a enroscar bem fio sabe aí eu não enrosquei mas depois eu consertei eu tirei todos todas as fitas e enrosquei bem direitinho para poder não poder não soltar a gente não tem problema depois e na parte do acendedor vocês vão abrir um meio ouvindo nesse fio duplo é bom por isso vocês vão abrir e vão cortar e descascar as pontinhas para poder encaixar dentro do do acendedor né é da mesma forma gente vocês vão descascar e colocar dentro das porquinhas e apertar fechar pronto feito eu pretendo colocar um dimmer né para poder regular a luz para poder encaixar na tomada né é a mesma coisa dos outros dentro da gente você vai encaixar o abrir vai encaixar o fio descascado sempre descascado uma pontinha tá e vai encaixar lá perfeitamente e fechou e pronto aqui olha a diferença velho ficou assim gente eu tentei fazer um pezinho ali provisório mas eu vou tentar mudar e aqui atrás eu vou colocar um suporte eu vou mostrar para vocês mas tipo super bom eu tentei colocar esse acendedor gente mas ficou dando problema esse acendedor que é muito ruim aí o fio acabou ficando emendado mas é isso gente se vocês gostaram não esqueça do like se inscreve no canal deixe comentar valeu e até a próxima